Música Durante o fundo da libertação pátria, inimigos Sira, Sunutiha, Umalisa, Biboro, Hermiki Há foi no Okunan, família Umalisa, Biboro, Hermiki, Halibur Malo Filafali Há de construir ricas Umalisa, Biboro, Hermiki Nunesayane Sanfating, Bahalibur, Zera Sanfonsira, Tambane Há de construir ricas Umalisa, Umalisa, Biboro, Inagura Há de construir ricas Umalisa, Também inimigos Sira, Sunutiha e Atempo Ocupação Indonésianian Há de construir ricas Umalisa, Biboro, Hermiki, Halibur Malo Filafali Há de construir ricas Umalisa, Biboro, Hermiki, Halibur Malo Filafali Há de construir ricas Umalisa, Sira Sanfating, Láibur Malo Filafali Há de construir ricas Umalisa, Biboro, Hermiki Há de construir ricas Umalisa, Biboro, Hermiki, Halibur Malo Filafali A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL